Mente confusa, qual short, qual blusa Mas tá decidida no que vai fazer E aquela postura de menina imatura Quantas noites em claro vendo o sol nascer Cê vive na balada que ela gosta o que que tem Não tá sozinha mas também não tem ninguém Que preenche esse vazio, que traga calor no frio E que compartilha os combos de arraçaca no outro dia E se esse cara fosse eu? Não ia faltar frevo no fim de semana E se esse cara fosse eu? É todo dia um fluxo, um lugar bacana E essa vitinha de balada que cê tem Eu ia tá contigo pra endoidar também E essa vitinha de balada que cê tem Um domingo de ressaca Netflix Eu e você, meu bem Menina é frequente do frevo Como se às vezes deseja Não precisa de conselho Mas só encontrar uma gêmea Que tem um encaixe perfeito Na cama, na vida e no frevo Na cama, na vida e no frevo É um pedaço de várias loucuras Menina madura Às vezes imatura Sem perder sua postura Ela é o copo cheio Vida de balada Vive a madrugada Curte uma gelada Tá sempre ligada Nem sempre tá brisada Às vezes tá alcoolizada Mente confusa Qual short, qual blusa Mas tá decidida no que vai fazer E aquela postura De uma menina imatura Tantas noites em claro Vendo o sol nascer Se eu viver na balada Que ela gosta O que que tem? Não tá sozinha Mas também não tem ninguém Que preenche esse vazio Que traga calor no frio E que compartilha os combos Já ressaca no outro dia E se esse cara fosse eu Não ia faltar frevo No fim de semana E se esse cara fosse eu É todo dia um fluxo Um lugar bacana E essa vitinha de balada Que cê tem Eu ia tá contigo Pra endoidar também E essa vitinha de balada Que cê tem Um domingo de ressaca Netflix Eu e você, meu bem